Cerca de 3 mil assinaturas constam no abaixo assinado. A comunidade de Jaguaruna, com entidades do município, entregaram o documento como mais uma forma de solucionar o problema da granja de suínos, instalada no balneário Arroio Corrente, próximo à lagoa do município, fonte de água potável. A comunidade se reuniu, os veranistas se reuniram, e até bastante turistas também estão nessa briga com a gente. Hoje a gente reúne os abaixo assinados e entrega diretamente para o advogado para representar junto ao promotor. Entre as principais reclamações está o mau cheiro e a possibilidade de contaminação da água da lagoa do balneário. Nós temos que resolver esse problema. Sou pena de termos a possibilidade, a grande possibilidade, de contaminarmos a lagoa do Arroio Corrente, que ela serve a comunidade de Jaguaruna, a cidade de Jaguaruna, e balneário recorrente, com água potável. O proprietário alega ter todas as licenças ambientais necessárias para o funcionamento. Porém, as concessões não são entendidas pela população, e de acordo com o advogado, um pedido foi feito à Prefeitura para reparar a licença concedida. A questão da Fátima ter concedido essa licença ambiental, nós temos conhecimento informalmente que o cidadão possui essa licença ambiental e que houve, por parte da administração anterior, essa chancela. Pedimos ao prefeito, e a lei permite, que ele reveja essa posição, até porque isso está causando danos. Segundo informações, os animais foram retirados da granja, mas a preocupação da população é que após a temporada, os problemas voltem a ser frequentes na cidade. A administração pública já está tomando providências para solucionar o caos. Mas a informação que nos chega agora, no momento, é que esses animais foram retirados do curral, que a gente também vem percebendo que o mau cheiro diminuiu muito nos últimos dias. constatamos que os animais foram retirados do curral. O que nós estamos prevendo é que, tão logo termina a temporada, esses animais retornem para os curral, onde o mau cheiro venha a retornar. Mas nós, da administração pública, nós temos que dar vital importância para a nossa água, o ar que respiramos e o solo, né? Isso é de vital importância para nós, é fonte de vida, água, ar e solo. De acordo com a juíza da comarca de Jaguaruna, um inquérito foi instaurado no Ministério Público no último dia 13 deste mês. O abaixo-assinado entregue pela comunidade servirá como prova no processo. Uma vistoria foi agendada com órgãos públicos e, após ser feita, devem ser tomadas medidas para resolver a situação. Depois da vistoria, o procedimento vai ser analisado, eventualmente, se necessita alguma nova informação ou não. Mas, uma vez apurados os fatos, aí, então, o Ministério Público vai averiguar se é caso de, eventualmente, um termo de ajustamento de conduta ou ajuizamento de uma ação civil pública visando a solução dos problemas se, de fato, houver a constatação de que existem.